Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do canal Educação do curso técnico de serviços jurídicos, tá? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Amanda Souza e eu vou estar trilhando essa jornada do segundo módulo com vocês na disciplina de projetos de aprendizagem interdisciplinar 2, tá certo? Ontem nós começamos o nosso bate-papo, nós começamos a nossa aula ontem falando sobre o assunto do trabalho. A gente falou um pouco do histórico do trabalho e hoje nós daremos continuidade a esse bate-papo, tá certo? Então, pegue o seu material para você realizar os seus registros e acompanhe a aula, tá certo, galerinha? Let's go! Vamos lá, pessoal! Turma, nossa disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. O conteúdo de hoje é o mundo do trabalho, conceitos e definições, tá? O objetivo da aula de hoje é conceituar o trabalho, refletir sobre a importância do trabalho, na construção da vida em sociedade. Tudo aí em prol da construção da sociedade. E da teoria prática, né? Nós iremos fazer, resolver, responder algumas questões no final da aula, tá certo, galerinha? E aí, pessoal, na aula de ontem, eu conversei com vocês sobre o surgimento do trabalho. Que o trabalho, ele surgiu desde o início, que o homem é homem, né? Que a humanidade é humanidade e o trabalho já existe. E aí, pessoal, essa atividade que o homem exerce com o objetivo de sempre ter e manter a sua própria existência, ela permanece até os dias atuais e deve permanecer, né? Tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que não gosta, mas é necessário. Essa afirmação, pessoal, condiz à definição dada aí por Karl Marx quanto ao que seria o trabalho. Lembrando que nós, né? Nós utilizamos o trabalho para que nós possamos perdurar, né? Perdurar a nossa existência e não simplesmente viver para trabalhar, certo? A gente trabalha para viver, mas a gente não vive para trabalhar. Vamos aí colocar as coisas nos lugares corretos, tá bom? Então, isso daqui é um resumo aí do que Karl Marx falava sobre a ideia do trabalho, tá bom? Pessoal, nós falamos também ontem que o trabalho, ele teve a origem aí no momento em que o ser humano apareceu. Então, desde os primórdios, essa prática, essa atividade acontece e faz parte da vida do ser humano. Nós falamos também ontem que o trabalho, mediante aí todo o processo da história, ele foi sendo alterado. Então, nós temos hoje regimes de trabalho bem definidos, tá? Bem definidos como, por exemplo, tá? O primitivo, o trabalho escravo, o trabalho feudal, o capitalista e o comunista. São alguns dos tipos de trabalho que são destinados aí aos regimes, certo? Nós conversamos também que durante a história, ao longo da história, esse trabalho, ele foi sendo alterado. A forma com que as pessoas se relacionavam com o trabalho. Antigamente, o trabalho que o homem realizava não era, não tinha como objetivo de uma moeda de troca, tá? Uma moeda de valor, que representava algo, como o dinheiro, né? Que é o dinheiro propriamente dito. Antigamente, o homem trabalhava para ele produzir algo que pudesse manter a sua própria existência. Nós falamos também até da parte agrícola, né? Que quando aí um produtor de arroz, por exemplo, que plantava arroz o ano inteiro, quando ele queria ir comer feijão, ele ia lá no colega dele, no vizinho que plantava feijão e eles faziam essas trocas sem um valor, não tinha um valor definido por uma moeda, tá? Mas ao longo da história, lá no século XVIII, isso passou, né? Isso chegou aí à Revolução Industrial, que tornou aí a forma que o trabalho era visto de uma forma totalmente diferente. O trabalho no decorrer da história, as relações de trabalho anteriormente, elas eram fortemente agrárias. E ontem a gente viu sobre isso, sobre a necessidade de passar o ofício de pai para filho, tá? Mantendo aí sempre as tradições da família, tá certo? O homem, ele tirava propriamente o seu sustento da terra. Era da terra que ele tirava o seu sustento, era da terra que ele tirava os recursos que iam sustentar a sua família, tá? E da mesma forma, o trabalho também estava agregado de uma forma direta a bens de consumo. Eles compartilhavam os bens de consumo entre si, tá certo? Galerinha, o trabalho, no decorrer da história, ele realizava uma estrutura social, era uma estrutura social rígida, tá? Com pouco ou nenhuma mudança ao longo da história. Então, se você nascia camponês, você morria camponês. Da mesma forma aí que um nobre, quando nascia nobre, ele morria nobre, tá certo? Com o conceito pessoal do trabalho, tá? Nós precisamos observar o seguinte, certo? Atividade humana em que os indivíduos têm como objetivo, por meios da sua força de trabalho, para produzir uma manutenção da sua subexistência. Então, algo que a gente precisa ficar com isso fixado na mente, é que o trabalho, ele foi criado, ele foi dedicado para manter a existência do homem, tá? Aqui a gente não fala de dinheiro, aqui a gente não está falando de um homem que ganha muito dinheiro, quer ficar bilionário. Aqui a gente está falando de um homem que ele quer garantir simplesmente a sua existência, certo? Porém, com o passar dos anos, a forma que o trabalho foi vista pela sociedade, ela também mudou. Hoje em dia, as pessoas olham o trabalho não simplesmente só como uma forma de sobreviver. Existem muitos outros aspectos que estão vinculados hoje em dia com a importância do trabalho para a vida da sociedade. Trabalhar, ele é primordial para a vida de cada ser humano. O ato de trabalhar permite uma posição, uma posição fundamental, não apenas por permitir a manutenção financeira, mesmo assim para que a vida possa ser digna, tá? Então, uma dignidade, uma vida digna. O trabalho estabelece uma etapa essencial da vida em cada indivíduo. Durante o passar do tempo com a evolução, as pessoas, cada ser humano desempenhou um papel essencial até os dias de hoje. Então, passou-se aí tempos e tempos, anos e anos, e várias pessoas passaram ao decorrer da história. Muitas delas trouxeram importantes revoluções, importantes mudanças para a sociedade através do seu trabalho. Através da sua ideia de como viver em uma sociedade, ok? E aí, pessoal, a gente começa a observar que existem outros benefícios que o trabalho pode trazer para uma pessoa, tá? Que são as suas variedades, como, por exemplo, a disciplina, é uma característica muito importante que o trabalho traz. O desenvolvimento do relacionamento interpessoal, que hoje em dia é um dos grandes problemas que existem nas empresas, nos lugares, na escola, em casa, que as pessoas não conseguem viver em sociedade, porque também não conseguem desenvolver esse aspecto bem aqui. O relacionamento interpessoal com os outros colegas. E, é claro, outro ponto importante que o trabalho nos traz é a realização profissional. Ontem eu conversei com vocês que, antigamente, onde você nascia, a classe que você nascia, definia quais eram os possíveis trabalhos que você tinha ou que você ia exercer. Hoje em dia, não é mais assim, em boas partes do mundo, tá? Em alguns lugares do mundo, em outros, esse regime ainda acontece. Que é o regime de castas, né? Existem países do mundo que existem as castas, como, por exemplo, a Índia, tá? Que onde você nasce, a casta que você faz parte, define o trabalho que você vai exercer naquela sociedade. Aqui no Brasil, nós não temos esse sistema de casta. Porém, hoje em dia, as pessoas, elas buscam, fora essa situação de tipos de trabalho, não é simplesmente trabalhar por trabalhar. Ontem a gente conversou que hoje as pessoas, quando vão procurar um trabalho, algumas pessoas têm a possibilidade de tentar escolher algo que elas gostam de fazer. algo que, de alguma forma, realizem uma satisfação pessoal. Tem muita gente que, no início da vida profissional, ainda não consegue fazer isso. Aí, sabe o que é que faz? Faz o seguinte, trabalha, trabalha onde consegue o emprego, onde consegue um lugar para pagar o seu salário. E aí, aquele dinheiro que ela está recebendo, ela está investindo nela mesma para, um dia, conseguir estar em um local que lhe faça bem, que ela consiga exercer aquela profissão que ela sempre sonhou. Então, tem muita gente que faz isso. Então, hoje em dia, as pessoas não querem trabalhar simplesmente por ganhar dinheiro. Chega uma etapa da vida das pessoas que elas querem também se realizar de forma profissional. Hoje em dia, aqui, houve uma grande mudança ao decorrer da história com relação à visão do trabalho. Então, veja bem, ao trabalhar, traz para a pessoa, para o indivíduo, certo? Uma satisfação pessoal, tá certo? Uma satisfação pessoal. E aí, galerinha, no mercado de trabalho, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso, tá? Veja bem, ao trabalhar, traz satisfação pessoal para cada ser humano, além de motivar para que haja um sentimento de satisfação. No entanto, no momento em que se fala em trabalhar, é imprescindível fazer a referência ao trabalho decente que acontece em um ambiente seguro e com um salário decente também, tá? É o que as pessoas esperam, é o que as pessoas buscam, tá? Pelo menos um trabalho, um local decente, com um pagamento decente justo para a ação que está sendo realizada. No mercado de trabalho brasileiro, os indicadores atuais de emprego do Brasil mostram que o mercado de trabalho brasileiro vem se consolidando, tá? E, acima de tudo, reflete um aumento do número das pessoas que possuem uma ocupação e também há uma diminuição da taxa de desemprego. Isso aqui vai mudando também muito de região para região, de realidade para realidade, de setores. Existem vários fatores que também diferenciam essa informação. Apesar da situação atual mostrar que o mercado de trabalho brasileiro está em crescente melhoria, ainda existem os mais diversos desafios que o país precisa superar, tá bom? Então, pessoal, no mercado de trabalho não existe simplesmente o desafio de conseguir um emprego só e somente só. Nós sabemos, ontem eu conversei com vocês até sobre os direitos do trabalho, né? Sobre a qualidade do trabalho, o trabalho que a pessoa está exposta é um trabalho seguro, é um trabalho honesto, é um trabalho que possibilita o crescimento daquele colaborador. Existem todas essas especificações, tá? A taxa de desemprego, mesmo assim, ainda é elevada, certo? A circunstância atual do mercado de trabalho brasileiro possui características distintas do início da pandemia lá da COVID-19, tá? Acima de tudo, uma grande parte dos brasileiros luta aí para obter uma vaga de trabalho. No módulo 1, vocês tiveram aulas na disciplina de midiática e de projeto de aprendizagem interdisciplinar que falaram muito também sobre a parte do mercado de trabalho, sobre a importância da qualificação. Então, nós estamos vivendo em uma era digital que está acontecendo transformações digitais. E o que acontece? Os empregos, eles estão sendo alterados. A forma com que a pessoa precisa exercer um serviço, ela está sendo alterada também. Então, o ser humano, a criatura que procura um emprego, ela não pode se estagnar. Ela precisa estar em uma constante, em um instante fluxo de aprendizagem. Porque senão ela fica para trás. Então, o que acontece? Às vezes tem vaga de emprego, mas a pessoa não tem qualificação para estar naquele serviço, estar naquele emprego. Por quê? Não se qualificou. Lógico, existem muitas realidades. Tem pessoas que não têm oportunidade e tem muitos outros aspectos. Mas nós estamos falando de um mercado que está em constante mudança. Então, aquelas pessoas que procuram aquelas vagas, elas também precisam entender que elas precisam estar em constante mudança. Até quem está empregado, até quem está no seu trabalho, que já está em uma empresa, não pode vacilar, porque precisa sempre estar se atualizando, certo? Então, aqui, a gente percebe que o mercado, ele vai mudando e a necessidade também de quem trabalha, existe a mudança, a qualificação. Falando um pouco aí do mercado de trabalho, quando a gente fala de mercado de trabalho brasileiro, uma das grandes características do mercado de trabalho brasileiro é a consolidação das leis trabalhistas. que essas leis trabalhistas permitiram a unificação de todas as legislações trabalhistas existentes no Brasil, além de inserir um modo definitivo de todos os direitos dos trabalhadores que são vigentes na legislação brasileira. Hoje em dia, existem trabalhadores que são prestadores de serviço, que a gente chama de prestadores de serviço mesmo, eles não têm carteira assinada, eles têm um CNPJ, normalmente eles têm uma empresa, algo do tipo. E aí, pessoal, nós temos também os trabalhadores que são de CLT, são de carteira assinada, que aí, no caso, a empresa assina a carteira de trabalho do colaborador e aí ela paga todos os vários direitos, mas aí aquele colaborador, normalmente, ele tem que cumprir uma carga horária específica naquela empresa. Na verdade, é uma via de mão dupla. Vai ter um momento que a gente vai conversar mais sobre isso. Outro ponto, pessoal, ainda falando dos direitos dos trabalhadores, esse direito dos trabalhadores, eles servem para manter o equilíbrio das posições entre cada uma das partes das relações do trabalho, porque sempre existe o lado do trabalhador, existe o lado do contratante, existe o lado da empresa. E os dois lados, eles precisam ser respeitados. Os dois lados, eles precisam ser beneficiados também. Não só o lado do colaborador, mas a empresa também precisa que as obrigações sejam realizadas, que ela tenha também os seus direitos. Então, essa legislação do trabalho, ela olha os dois lados, tá bom? Esses direitos são todas as leis e as regras que regulam a vida dos empregados e dos seus empregadores, tá? Do colaborador e da empresa. Com o aumento da industrialização, foi necessário procurar uma razão para continuar com o trabalho. E com a evolução do ato de trabalhar ao início do emprego de valores, tanto morais como sociais, para todos os indivíduos que trabalham. E com a principal consequência, a privação desses direitos para as pessoas que não dividiam esses mesmos valores. Então, assim, pessoal, hoje em dia, nas empresas, as pessoas não esperam só que você exerça uma função. Primeiro ponto, você precisa saber viver em sociedade. Aquela história de que dependendo da função, você não precisa se relacionar com outras pessoas, isso não existe mais. Então, um dos principais diferenciais que hoje um colaborador possui, independente do local que ele esteja, da posição que ele esteja e da empresa que ele esteja, ele precisa ser uma criatura sociável. Porque, primeiro, você está em sociedade, você está exercendo uma atividade. O mínimo que a empresa espera é que você seja um ser social. E que haja de uma forma que se espera de uma pessoa que vive em sociedade, com respeito, com princípios morais e sociais. Algumas outras medidas também foram levadas em consideração com o passar do tempo para que fosse possível elaborar os direitos de cada trabalhador. Por esse motivo, cada empregador precisa estar ciente das principais leis trabalhistas. Então, toda empresa, quando contrata um colaborador, ela sabe, ela possui orientação quando ela vai contratar uma pessoa quais são os direitos que aquele colaborador precisa ter. Qual é o tipo de contrato que ele vai exercer. Se é um contrato através de prestação de serviço, se é um contrato através de carteira assinada, se é um período específico de trabalho, se é através de hora trabalhada. Então, existem todas essas especificidades. E aí, pessoal, isso aqui, todas essas características que eu estou conversando com vocês, elas só foram possíveis porque, ao longo da história, o sentido do trabalho foi mudando. Então, aquela criatura que lá nos primórdios ela se contentava só e somente com a obtenção de algum produto da terra para matar a sua fome naquele momento acabou faz tempo. As pessoas hoje buscam não é só isso. Até quem trabalha no campo, quem tira o produto do próprio campo, quem tira o seu sustento da própria natureza, hoje em dia ainda não pensa mais assim. Hoje em dia ela pensa o quê? Pensa em vender os seus produtos, ter uma renda, conseguir investir mais no seu negócio. Hoje, ela só planta melancia, mas amanhã ela quer comprar uma terrinha aqui do lado para poder plantar mandioca. Então, as pessoas, elas pensam agora não só e somente só em se alimentar para sobreviver naquele momento. Existem outras características que o trabalho hoje permitem que uma pessoa pense, deseje. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa enxergar o que eu estou conversando com vocês como uma mudança, um passo que foi dado ao longo da história. O trabalho foi sendo visto de uma forma diferente ao longo dos anos. nós já estamos aqui em uma época, eu já estou conversando com vocês sobre uma época do trabalho que as pessoas não se contentam só e somente só com o valor pré-definido do que o seu serviço vale. Mas nós já estamos falando de qualidade de vida, nós já estamos falando de segurança, nós já estamos falando de direito à aposentadoria, que tudo isso aqui foi conquistado ao longo dos anos. Uma das características que foram conquistadas através da carteira assinada foram as férias. Então, o colaborador que trabalha um ano, que já está um ano na empresa, ele tem direito de 30 dias, durante 30 dias, ficar aí de férias, e aí são férias remuneradas, certo? E aí, pessoal, essas férias não é você que decide quando é que você tira, não. Normalmente, isso daqui é uma conversa, a empresa tem dias, ela tem meses específicos porque cada colaborador pode tirar as férias. E aí, lógico, nada melhor do que uma boa conversa. Quando existe uma boa conversa, tudo é resolvido, mas normalmente existe essa característica, as férias. O colaborador que trabalha de prestação de serviço, que não tem carteira assinada, a gente fala que ele não tem direito a férias, por quê? Porque ele não está literalmente vinculado a uma empresa. Ele pode tirar férias em qualquer momento, porque ele é o próprio chefe, ele só presta serviço para uma empresa, ele não tem nenhum tipo de vínculo empregatício com nenhum lugar, só tem um contrato. Outro ponto que foi aí também conquistado com o tipo de trabalho que hoje é exercido na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, é o seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego, no momento em que o colaborador foi demitido, sem ter qualquer justa causa, é possível solicitar o seguro-desemprego. é um valor que o colaborador recebe dependendo da quantidade de anos que ele tem de carteira assinada, ele vai receber algumas parcelas de um salário específico, que é o tempo que ele se organiza para conseguir um novo emprego. Isso aqui, pessoal, é só por enquanto que ele se organiza para conseguir um novo emprego. Então, se a pessoa saiu de um lugar e já está no outro dia em outra empresa, ela não tem necessidade do seguro-desemprego, porque no outro dia ela já conseguiu um emprego. Então, esse seguro-desemprego aqui, ele é um direito que os colaboradores de carteira assinada, que não foram demitidos por justa causa. Também, o valor calculado desse benefício poderá ser pago de acordo com a média calculada das suas últimas três remunerações. Esse cálculo normalmente a empresa tem algo muito bem definido, bem específico para calcular esses valores certinhos. Outro ponto, pessoal, é o pagamento do salário propriamente dito. É um direito que foi conquistado ao longo dos anos. Nós sabemos que existe uma época, uma fase da história que a humanidade era paga pelos seus serviços com produtos, por exemplo, não era com o dinheiro, não era com a moeda, ela era paga por produtos. Existem muitos lugares que ainda são assim. Por exemplo, no interior que os meus avós vivem, quando tem período de farinhada, que é a retirada da mandioca, da plantação, que eles vão fazer a farinhada, eles chamam algumas pessoas para trabalhar na farinhada. E aí as pessoas são pagas não é com dinheiro, não, elas são pagas com farinha, com sacas de farinha. Aí a pessoa que ganhou as sacas de farinha, ela vai e vende, certo? Mas elas são pagas não é com dinheiro, elas são pagas com produto. Isso é mais comum do que imagina. Então, normalmente, nos interiores, se tem uma plantação de algum outro, uma fruta, algo do tipo, você normalmente é pago com produto que foi tirado da terra. E aí você pode vender para gerar uma renda para você. Tá bom? Então, normalmente é assim. Agora, que não? Nesse sistema aqui, o pagamento do salário, o pagamento do colaborador, ele deve ocorrer até o quinto dia útil do mês. Aqui nós já estamos falando de um pagamento em dinheiro. A gente já está falando de uma pessoa que é contratada por uma empresa que ela vai exercer uma função ao longo de uma determinada quantidade de dias, durante um mês, e no final do mês ela vai receber um valor em dinheiro pré-estabelecido pela empresa. Olha aí. Então, esse foi o direito que foi conquistado ao longo dos anos. nem sempre existiu, não. E nem todas as culturas isso acontece. Tá bom? Então, isso daqui, pessoal, foi um direito conquistado ao longo dos anos. E se acontecer qualquer tipo de atraso, a empresa acaba pagando multas. Então, existem todas as leis trabalhistas que envolvem a parte do pagamento do salário que o objetivo dessa aula não é falar sobre isso. Tá bom? Vocês, com certeza, no curso de vocês, vocês terão algo específico voltado para esse setor. E aí, pessoal, qual é a diferença que era, esse era o ponto que eu queria chegar com vocês aqui, tá? Nesta aula de hoje. Mas qual é a diferença, então, do tal do trabalho e do emprego? Porque muita gente fala, né? Ah, eu sou empregado. Não, ah, eu sou um trabalhador. ou aí eu... Então, não são as mesmas coisas? Não é a mesma coisa? Trabalho e emprego? Qual é a diferença entre eles dois? Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é isso. Relação de trabalho é toda relação jurídica que envolve a prestação de serviço de uma pessoa ou empresa para outra. inclui diversas relações comuns a contratação de um encanador, por exemplo, para consertar um defeito da pia, aí dá o salão de beleza para fazer um corte de cabelo ou a admissão de um empregado para trabalhar com carteira assinada, por exemplo, tá? Ou seja, inclui os serviços prestados por trabalhadores autônomos eventuais e avulsos além das relações de emprego. Desse modo, esse conceito é bem amplo, sendo aí necessário apenas que exista uma contratação para a prestação do determinado serviço para que haja uma configurada relação de trabalho. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre esse termo. Deixa eu ver se eu coloquei essa imagem aqui maior. Não, coloquei não. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos o seguinte, relação de trabalho versus a relação de emprego. Quando a gente está falando de relação de trabalho, a gente tem esse termo falando aqui, quando a empresa contrata os serviços de um profissional autônomo para uma tarefa pontual, tem um tempo específico, tem uma característica de início e fim pré-estabelecido, tá? Agora, a relação de emprego, quando há um funcionário que trabalha em período integral e depende do salário pago pela sua empresa. Deixa eu conversar com vocês. Vamos lá. Imaginem que vocês tenham a própria empresa de vocês de atendimento de serviço jurídico, certo? E aí vocês prestam assessoria para outras empresas, Então, imagine aí que uma empresa chegou até você e pede um e pede uma assessoria. Esse serviço que você está prestando para uma empresa, você está exercendo um trabalho, tá? Isso aí é uma relação de trabalho, é pontual. Você está prestando um serviço para uma empresa. Da mesma forma, quando você vai, por exemplo, em um salão de cabeleireiro, em um barbeiro, que você pede para ele prestar um serviço para você, ele vai exercer o trabalho dele como cabeleireiro, como barbeiro para cortar o seu cabelo. Você e ele não tem nenhum vínculo empregatício. Agora, o cabeleireiro cabeleireiro que trabalha no salão que você foi, que o dono do salão de beleza assinou a carteira dele, aí sim, eles têm um vínculo de empregado e empregador, tá? Aí sim, aquele cabeleireiro, ele tem um emprego. Então, são coisas diferentes. Um encanador que vai até a sua casa que você ligou, olha, vem aqui, corre, que está tudo se inundando, né? Ele vai lá correndo para te ajudar, ele está fazendo um trabalho para você. Você está tendo um vínculo de trabalho. Ele exerce o trabalho dele, você paga ele. Agora, a empresa que ele faz parte, esse encanador com a empresa que ele faz parte, eles têm um vínculo de empregado e empregador, tá certo? Então, galera de sombrais, né? Bora, Bill? É exatamente isso que eu estou conversando com vocês, tá? Existe uma grande diferença, tá? Entre os estilos aí de serviços, né? O que é um emprego, o que é um trabalho. Deu para entender, galerinha? Show de bola, tá? Deu para entender essa diferença de trabalho e emprego? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é o ponto chave que hoje, se vocês saírem daqui entendendo essa diferença, eu já estou muito satisfeito. O trabalho é quando a gente exerce um serviço pontual e um emprego é quando eu tenho um vínculo com a empresa. Aí, normalmente, essa pessoa tem a carteira assinada, recebe um salário específico, tem todos os direitos e tudo mais, tá bom? Isso é importante que a gente compreenda e saiba a diferença. Então, a relação de emprego é uma modalidade de relação de trabalho prevista e regulamentada pela Consolidação das Leis de Trabalho, que é a tal da conhecida CLT, em que os trabalhadores, eles devem ser registrados pelo empregador com a assinatura da carteira assinada. Então, essa característica de emprego, quando vocês lembrarem de emprego, pensem aí em um empregado, em um colaborador que tem aí um vínculo empregatício com a empresa, que tem a carteira assinada, que tem seus direitos, tá? O emprego é uma atividade realizada com o objetivo de suprir as necessidades financeiras, ou seja, é produzir algo em troca de uma remuneração. O emprego é isso. Eu faço uma coisa, eu faço eu faço algo esperando receber um salário no final do mês. Exerço aí uma função, uma atividade com o objetivo de receber um valor no final do mês, tá bom? E aí, pessoal, olha aqui, trabalho, né, a execução de uma atividade, emprego, é ocupar um cargo remunerado, tá vendo? Existe aí diferença. diferença. Enquanto o emprego está relacionado com o ofício de uma pessoa, o que ela faz, como, por exemplo, marceneiro, professor, arquiteto e etc., o trabalho, por sua vez, ele diz respeito a algo que você faz, podendo ou não ser remunerado, tá? Tem muita gente aí que trabalha muito sem ser remunerado, como, por exemplo, o exemplo disso, temos o trabalho voluntário ou mesmo aí o trabalho de casa. Quem é que já foi pago por encher as garrafas? Quem é que já foi pago aí pelos seus pais por terem lavado a louça, ajeitado o quarto, né, o mínimo, né, que a gente faz? Olha aí, pessoal, mais uma definição da diferença de trabalho e de emprego. Trabalho é o esforço feito com o objetivo de atingir uma meta, resultado de um conjunto de atividades realizadas. Já o emprego é o cargo ocupado em uma empresa ou instituição em que o trabalho é devidamente remunerado, tá certo? Ok, galerinha, show de bola. Então, pessoal, eu quero finalizar a nossa aula de hoje com o fechamento que a gente precisa compreender a principal diferença. O trabalho nem sempre ele é remunerado, tá? O trabalho é uma atividade que você exerce. Agora, o emprego, o emprego ele está literalmente vinculado a um valor aí no final, tá? A uma remuneração, a um valor já propriamente especificado, definido, certo? Então, existe essa grande diferença entre aí o trabalho e o emprego, tá certo? Galerinha, a gente está finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!